Ah, ele mudou a luz. Vamos olhar, Eric. Ok. Cadê, Eric? Vai lá dançar com ele. Dia 9, dia 9, né? Dia 9 na Corte da Mancha. Eu acho que quer dançar, Eric. Sei lá, o Barra da Tcheca. Peraí, 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 peraí. Tá online, tá online. Tá online? Peraí. Pronto, tá ao vivo, tá ao vivo, tá ao vivo. Fala rapaziada, quer falar que sou o Deus? Eu estou aqui na Roda da Mancha, daquele pique, daquele jeitão, tá ligado, rapaziada? E você aí, fica de fora aqui. Dia 9 na Guarda da Mancha. Aquela festa sensacional. Não fique de fora, rapaziada. Como pareça, o bagulho vai ficar gostoso daquele jeito. Porque você gosta, tá ligado? Várias atrações, aquele pique, vamos que vamos. A rádio tá pro lado, que a próxima página é sucesso. Piscada ao invés no... Vítico. É Vapo Vapo! Uh, deus, você sai do jockey. Ê ã ô, dêimim é o dê. Ê ã ô, dê iô, dê iô. Vamos dar um abraço pra rapaziada Falou rapaziada, todo mundo quer aquela mancha aí, palmeirense Rapaziada, mandar um abraço pra vocês, agradeço sempre pelo carinho Agradeço os meus atos de baixo que eu vivi aqui, tá ligado? Mas só agradecer a vocês aí, valeu por me abraçar aí, entendeu? Compreender o amigo, tá ligado? Ninguém é perfeito nesse mundo, tá ligado? Mas quando eu fui embora eu voltei, voltei contra a cabeça Só poder ajudar naquele pique, daquele jeitão E o dia que eu for embora, tá ligado? Vou chorar pra caralho, tá ligado? Mas é aquele jeito, a gente conhece mesmo, tá ligado? E a roupa? Gostou da roupa? Tô de mancha? De pequenininho, esquece, agora Desde pequeno, São Palmeirense, em Bascaína, aquele pique E outra coisa, a roupa, eu acho que era o trajado, daquele jeitão Mancha verde E me atura em São Paulo agora, rapaziada, que o pessoal vai ficar assim, ó E se bater caô E se bater caô, tá ligado, né? Não torcedor, rapaziada E o gol do tri? E o gol do tri? Oi? E o gol do tri? Tá maluco, sem palavras, eu só agradecer você pelo carinho, rapaziada Muita gente falou, a maioria pra papai é fulano, é cigano Mas a gente não quer a quantidade, a gente quer a qualidade, tá ligado? É esse jeito A gente foi lá em Montevideo, fizeram mais valor do que os caras Os caras tinham que respeitar, tá ligado? Aquele pique A gente foi na humildade, respeitando todo mundo Sabe como futebol é, rapaziada Mas a gente tem que ter humildade de pé no chão E futebol é assim, rapaziada Um dia você ganha, um dia você empata Mas tem que ser profissional, cabeça, humildade E sempre lutar pelo time em que você tá, tá ligado? Ele dá a vida E o Devine é desse jeito, dá a vida pelo Palmeiras Dá a vida pela Manchester Dá a vida pelos meus companheiros Dá a vida por todo mundo, tá ligado? Pela minha família E vamos que vamos Que o Palmeiras é uma família É isso mesmo E a mancha também É nóis, hein, Vinho? É nóis Tamo junto Tônia nem vai, Alô E botulha É a mancha Não Está ansur... Então, a gente foi E aí Esse é só É a mancha